Deus que está falando, prepara, porque alguém vai sair do tanque da humilhação. O Senhor está dizendo, eu ponho um basta hoje. Escute, você que está entrando nesta live, o Senhor dos Exércitos vai dizer assim, eu sou basta. Ramai de ouve a sobriandara, bastereme como nubias. Estou eu colocando um basta no tempo da espera de alguém. Querido, aquele tanque, só ficava pessoas inválidas, pessoas excluídas da sociedade, pessoas que deixavam de canto. E aquele paralítico, 38 anos, alguém poderia jogar ele dentro do tanque, mas só que ninguém ajudou ele. 38 anos, quando o anjo descia, um entrava na frente dele. Ramanda a sobra, tem pessoas aqui que entram aqui. O Espírito de Deus está falando. Que teve pessoas que poderiam te ajudar, mas não te ajudou. Ai meu Deus, é muito forte. Tem pessoas que poderiam ter estendido a mão para você, mas não estendeu a mão. Tem pessoas que poderiam ter feito algo por você, ter intercedido por você. Teve outra pessoa aqui, que teve alguém que poderia, aleluia, acolher, te dar um abraço. Mas só que até hoje você está na espera do negócio. Você está na espera do movimento do tanque. Aí você fala, Senhor, olha quanto tempo que eu estou nessa situação. Mas eu vim aqui trazer uma resposta de Deus. Tu não vai depender de homem não. Você não vai depender de homem. Você não vai depender, aleluia, da situação que você está vivendo. Olha para cá você que está entrando aí. O Senhor está dizendo, eu chego no teu tanque. E faço milagre. Você sabe o que era aquele tanque? Eram os excluídos da sociedade de Jerusalém. O Senhor está dizendo assim, eu vi a humilhação. Eu vi o que você passou. Eu vi a afronta que fizeram a ti. Eu vi. Meu Deus, o que é isso, Jeová? Eu sou o Senhor que contemplei a afronta. Deré vácia. Rebloi. O modubias tebre com o modubias naio. Alguém está dizendo, o Senhor está dizendo assim, olha só. Está achando que vai ficar nesse tanque da humilhação. Na espera. Mas o Senhor está dizendo assim, Jesus está caminhando na direção de alguém. E hoje, o Senhor manda dizer para alguém, te aquieta. Porque do jeito que está, não vai ficar. Você crê nessa palavra profética? Se você crê nessa palavra profética, eu digo aí, eu tomo posse. E o Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui. Vou eu fazer justiça na terra. Vou entrar com justiça. Deus está falando, vou eu entrar com a justiça na terra. Ai, de plai, manubre assim. Te aquieta tão somente. Tem alguém aqui chorando, reclamando. Deus, tu não está vendo isso? E o Senhor está dizendo, sou eu que contemplo. E o tempo está, decomodou-me as minhas mãos. Deus voltou, graças a Deus, queridos. A internet caiu. Amém? Vai dando glória. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vocês estão me vendo? Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Voltou no mal. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Agora eu não consigo ver o comentário de vocês, mas amém. Vou entregar a mensagem de Deus. Deus seja louvado. Olha só, queridos. O Senhor está dizendo, eu sou justiça. Vou entrar com justiça na vida de alguém. Na história de alguém. E o Senhor está dizendo para alguém, te aquieta. Descansa no Senhor. Porque Ele está dizendo assim, vou eu agir de uma forma especial. Vou eu agir de uma forma sobrenatural. O Senhor está dizendo assim, ó. Não imagina o que eu tenho preparado. O que passou diante dos teus olhos. Ainda você não contemplou. O Senhor está falando aqui. Escute. Aquele homem estava há 38 anos esperando a bênção. Mas só que ninguém ajudou. Ninguém estendeu as mãos. Mas eu quero dizer para alguém. O Senhor mandou dizer para alguém que entrou aqui. O que está para trás, irá para frente. E o que está para frente, virá para trás. O Senhor está dizendo, descansa. Porque o Senhor não perde batalha. Olha para cá. O Senhor está dizendo assim. Tem gente aqui decepcionada. Tem pessoas aqui, cabisbaixo. Mas o Senhor manda dizer para você que entrou nesta live. Não confia no homem. Somente confia no Senhor dos exércitos. No Deus de Israel. Porque Deus está dizendo. Eu sou providência na terra. Arabaio. Olha para cá. Deus vai chegar no de repente na tua história. Você que está entrando aí, queridos. Compartilha esta live. Compartilha. Deixe o seu joinha. Compartilha com alguém. Compartilha com os seus amigos. Eu tenho intercedido por todos aqueles que têm compartilhado, evangelizado. Olha, escute aqui. A Bíblia vai dizer que ele estava ali na espera. Mas o Senhor chegou. Deus está dizendo. Hoje eu estou quebrando toda a humilhação. Toda a humilhação da tua casa, da tua vida. Deus está dizendo aqui. Tem alguém que está achando que Deus não está vendo. Alguém está achando que Deus não está contemplando o negócio. A situação. Alguém está achando. Que Deus não está contemplando o que você está vivendo. Nesse cenário difícil. Mas o Senhor dos exércitos está dizendo. Somente a quieta. Porque a mão do grande vai descer neste lugar. E o Senhor está dizendo. Eu não perco a batalha. Eu não perco a guerra. O Senhor está dizendo assim. Estou eu neste dia com as mãos destendidas. Olha para cá. Aquilo que o inimigo planejou. Tem alguém aqui. Que a situação lhe fez você prostar. Meu Deus. Que negócio é esse? A situação fez você prostar. Perevas. Adeprou. Managastébria. E Deus está dizendo. Levanta. O Senhor está chegando nessa história. Deus está dizendo assim. Olha para cá. Você não vai depender de ninguém não. Deus está dizendo. Tem pessoas que era para ter ajudado. Não te ajudou. Mas só que o Senhor está dizendo. Estou eu mandando o recurso. Você crê nessa palavra profética? Se você crê. Digita aí. Eu creio. Eu recebo. Essa palavra é para mim. Deus está falando comigo. O Senhor está dizendo. Eu sou de repente. O Senhor está dizendo para alguém assim. A tua humilhação eu vi. Eu vi o que foi dito. E o Senhor está dizendo assim. Alguém disse assim. Deus. Quanto tempo. E o Senhor não chega no meu negócio. O Senhor não chega na minha história. Meu Deus. Olha aí. Mas o Senhor está dizendo. Estou eu chegando. Eu quero dizer para você. Que esse sofrimento que tu está passando. Preste atenção. Que o Senhor está falando esse dia. Somente apenas vai ser. Uma lembrança. Uma lembrança. Entra. Sabe por quê? O Senhor está dizendo assim. Porque o Senhor está dizendo. Guarda o dia de hoje. O milagre que eu estou chegando na casa de alguém. Guarde. Aquele homem estava com aquela esteira. Com aquela maca. O Senhor está dizendo para alguém. Que entrou aqui nesta live. Que o coração está triste. Alguém está dizendo assim. Senhor. É muito tempo que eu estou vivendo esse tanque na minha vida. É muito tempo que eu estou vivendo a humilhação. Olha aí. Senhor. Quantas palavras. Olha aí. Quem poderia me ajudar. Não me ajudou. Mas o Senhor está dizendo assim para você. Que ei. Você não vai mais deitar nessa maca. Tu não vai mais deitar nesta cama. Olha para cá. Satanás não vai te paralisar. Satanás não vai te bloquear. Deus está levantando com mão forte. Arabás. Estubriando Arabás. Quebrando a força de Satanás. Nesta tarde. Olha para você que está entrando aí. Deus está dizendo. Eu sou surpresa por dentro. Surpresa. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Escute. O Senhor manda dizer. Vou eu alegrar um coração. Hã? Você crê nisso? O Espírito de Deus está falando aqui para mim. Vou eu alegrar um coração. Tem gente aqui que nem que se der um pacote de presente. Você não tem alegria. Mas o Senhor está dizendo. Eu sei alegrar tua alma. O Senhor está falando. Eu sei alegrar o teu coração. O Senhor está dizendo. Então somente descansa. Porque eu quebro o ato. Eu corto a lança. Queimo os carros do fogo. Tem gente aqui que foram ferida com palavras. Foram humilhados. Mas o Senhor manda dizer assim para você. Perdoa. Deus está dizendo que através do perdão. A vitória vai chegar. E o Senhor está dizendo. O perdão. Através do perdão. Vou eu fazer um rebuliço. Aláia sobre a decalabras. Devem. Porque o inimigo. Ele quer causar tristeza na alma de alguém. Mas o Senhor está dizendo. Esse tanque hoje. O Senhor está removendo. E olha para cá. Eu quero dizer algo da parte do Senhor. Satanás sabe. Que está chegando. Uma grande vitória para tua casa. O diabo sabe. Que está chegando. Adabá. Estere me comandubias dé. Uma grande vitória para tua vida. E alguém vai dizer assim. Meu Deus. Como é que pode acontecer? Jesus estava ali. Aquele moço na espera. Trinta e oito anos. Jesus disse assim. Tu queres ficar são? O Senhor está fazendo uma pergunta. Para você agora. Que entrou nesta live. Será que é Deus que está falando comigo? É com você mesmo que está entrando aí. O Senhor manda dizer. O que queres que eu te faça? Tu queres ficar são? Naonde você quer que eu entre? Aquilo que o homem não pode fazer para você. Aquilo que a medicina não pode fazer para você. O advogado. O juiz. O homem da terra. O Senhor está dizendo. Eu posso. Toda palavra contrária. Toda palavra de maldição. O Senhor está quebrando. Tem para a sua. Deus quebra a terra. O Senhor está dizendo assim. Levanta. Porque Deus está dizendo. Eu sou surpreso. E aquele homem. Não imaginava. Que naquela hora. Ele ia receber aquele milagre. Olha para cá. Deus está dizendo. Vou te surpreender. Meu Deus. É forte. Tu creio nessa palavra profética. Então vai digitando. Eu creio. Eu recebo. Deixe o seu joinha aí. Assim o YouTube vai estar notificando. Compartilhe. Abençoe vidas. O Senhor está dizendo. Eu vou chegar no derrepente. Na tua história. O Senhor manda dizer para alguém. Vou eu alegrar o coração de alguém. Por esses dias. Vou eu alegrar o coração por esses dias. Tão somente a quiete e descanso. Porque o Senhor está dizendo. Eu sou movimento na terra. O Senhor está dando a ordem. Ele está indo. Escute. Você que está entrando aí. Na onde que você menos imagina. Deus vai entrar. Deus vai entrar em sistema. Ele está dizendo. Ele está dizendo. Ele está dizendo. E vou eu deixar o sinal da vitória. Alguém saberá. Porque eu sou alegria. E você somente glorifica. Obras malignas estão sendo quebradas. destruídas pelo poder da palavra. Jesus chega. Aquele homem dependia de anjo. E dependia. De alguém empurrar ele para dentro do tanque. Tem gente aqui dependendo. Mas só que o Senhor está dizendo assim. Eu chego na tua história. Jesus chegou e disse. Toma a tua maca. Eu quero dizer. Só vai ficar lembrança. O Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui. Escute. Não se esqueça. Quando o milagre chegar. Quando a bênção chegar na palma da tua mão. Não se esqueça. De onde Deus te tirou. Não se esqueça. Quem foi você. De calabras. Tereme como dúbia. Quando o milagre chegar na palma das tuas mãos. Quando Jesus diz. Levanta a tua maca. Pega a tua maca e anda. É para não esquecer. Do que Deus fez na tua casa. Da humilhação que você vivia. Da beira do tanque que você ficava. E o Senhor está dizendo. Que a honra e a glória somente dele. Terravassuide kalabras tereme komanai. Deus manda dizer para alguém aqui. Descansa. Pois a justiça está vindo. Rende ou vai a ser. A justiça está vindo para uma vida. E o Senhor está dizendo. Estou eu fazendo justiça na terra. Terravassuide kalabras tereme komanai. Você não pode. Você é pequeno. Você é pequena. Mas o Senhor está dando. Estou dando um brado do ar. De kalabrai. De kalassubri. Cante o faia sobre de res. Amante o de kalabastere me komanai. E alguém vai saber. Que eu sou controle e situação na terra. Deus está quebrando a força do maligno. Está quebrando a força de satanás. E você exalta. Glorifica este Deus. Porque ele está dizendo. Eu sou contigo e não peco a batalha. Deus está dizendo assim. Arabai. Aquele que pisou em ti. Estou eu segurando o calcanhar. Meu Deus. O que é isso Jesus? Aquele que tentou pisar. Jesus segurou o calcanhar. O Senhor está dizendo. Eu não deixo. Segurando o calcanhar. Meu Deus do céu. O que é isso Jeová? Ele está dizendo. Porque antes de pensar em pisar e fazer a rua. Estou eu com as minhas mãos estendidas. Não está pisando em você. Segura o calcanhar. Terra. 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 Porque eu sou o Senhor dos exércitos. Estou eu pelejando nesta tarde. Neste dia. Você que vai ver depois dessa live. De manhã à noite. O Senhor está dizendo. Sua mente é quieta. Porque tem cura. Tem milagre acontecendo. O Senhor está dizendo. Estou eu. Sou a tua defesa. Eu sou o Senhor que quebra o ar. Quota a lança. Queima os carros no fogo. Recebe esta palavra profética. O Senhor está dizendo. Ei. Sai desse tanque. Hoje. O Senhor está tirando você. Da humilhação. E Ele manda dizer. Aquetai o teu coração. Porque eu estou vendo tudo. Tudo está no meu controle. Tudo está nas minhas mãos. E o meu nome será glorificado. Recebe aí da tua casa. A tua vitória. Senhor. Eu quero entregar estas vidas. Que entraram aqui. Para receber esta palavra profética. Da tua parte. Quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. Ajuda o teu povo. Pai. Ajuda a tua igreja. Aqueles que estão aqui. Eu apresento a cada pedido de oração. E aonde está lá. E vem entrar. Nos hospitais. Nas UTIs. Nos manicômios. Nas CTIs. Vai quebrando. Cura. Salva. Leva a cura Jesus. Leva a providência. Aonde esta pessoa compartilha. Está lá e vem entrar. Que a mão do Senhor. Entra junto. Derribando. Toda a força de Satanás. Senhor. Exalta o teu nome Senhor. Eu entrego cada vida. A cada coração. Hanai. O Senhor está me dizendo aqui. Escuta. Estou eu abrindo uma porta. Deus manda dizer para alguém. Quem está aqui assistindo esta live. Estou eu abrindo uma porta. descanse. Hanai. De comanabra. Subriana. Arabastai. De calamar. De comanagai. Descanse. Terra. Basso. De comanabra. Cadabastebia. Porque o nome do Senhor é vitória. E tu vai se alegar. E vai contar testemunho. Tu vai voltar. Arabá. E dá testemunho. Volta e glorifica o nome do Senhor. De calamar. Aí o Senhor está dando um abraço de vitória na alma de alguém. Quebrando o arco. Tirando a sobra do adversário. Arabá. Se decomar. Estou sentindo a presença do Pai. O Senhor está dizendo. Somente exalta. Glorifica. Descansa. O Senhor está dizendo. Tira a preocupação. Porque quando eu estou na frente. Até aquele que quer fazer mal. Vai estar fazendo um favor. Vai estar lhe abençoando. O Senhor está dizendo. Aquele que vem contra você. Vou eu usar para te favorecer. Para te abençoar. Porque eu conheço os corações e as vidas. Recebe esta palavra profética. Recebe. Recebe. No fundo da tua alma. Do teu coração. Porque o Senhor está dizendo. Estou eu. Entrando. Abençoando. Curando. Salvando. Libertando. Recebe aí. Toma posse da tua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Compartilha querido. Amém. Amém.